Vou contar a minha vida do que eu já tenho passado Sempre foi rapaz, degostou, nunca vou pra respeitado Já foi violeiro, defamada, morena, cubistado Tudo isso se acabou, hoje eu vivo desprezado No triângulo mineiro, no lugar que eu fui criado Eu amei uma morena que caiu no meu agrado Ela gostava de outro, sempre me trouxe enganado No meu rancho da floresta, hoje eu vivo desprezado Nesse meu sertão de mina, pra mim tá tudo mudado Sempre chorando a saudade daquele tempo passado Nunca mais dancei com a tira, vivo triste a cabrunhado Por essa ingrata mineira, hoje eu vivo desprezado Meu suspiro são doídos, no meu peito machucado Mas eu tenho uma vingança no meu coração guardado Se a mineira arrependeu, não quero mais a graça Já acostumei com o desprezo, quero viver desprezado